todas as outras secretarias. Além desse avanço, senhor prefeito, nós estamos em processo de capacitação de 220 servidores do estante da Polícia Rodoviária Federal. O companheiro Luiz Alexandre teve outro compromisso, deixou um abraço para a vossa excelência. Essa parceria, tanto na esfera federal, esfera estadual, recebemos doações do próprio governo estadual de armamento, ela faz com que hoje nós tenhamos a nossa Guarda Civil Metropolitana, aqueles servidores que eu aprendi a ter carinho. Brigo pelos senhores 24 horas. Fala em mão de mim.